Então, galerinha, vou levar um vídeo aqui pra vocês, começar mais um vídeo, ó, que a gente entra ali, corridinha de argola aqui, filmar pra vocês, mostrar como é que os vaqueiros fazem, olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como é, né, eles correm no cavalo com uma varinha aí e pegam pra acertar naquela roelinha ali, ó, aquela roelinha ali em cima. Aí, ó, aí a gente não tá filmando ali, porque tem um som lá perto, aí dá pra ouvir direitinho, daqui dá pra ouvir muito não. Aí eu tô filmando daqui pra vocês verem como é. É, o pessoal corre e tem que acertar uma varinha naquela pontinha ali, ó, ou naquela argolinha, ó, argolinha pregada com um courozinho, com... É argolinha que chama isso aí mesmo, né? Posso estar aqui no Sertão Três Riachas aqui pro pessoal ver como é o batido aí, ó, olha. E aí, galera, não é? Muita poeira, mas eu tô com uma máscara. O menino vai lá em seguida e pega quando cai lá no chão. Tá tudo registrado aqui pra nós colocar no Sertão Três Riachas. Se vocês gostarem aí, vão deixando seu like aí, o pessoal lá, galera, ó. Eu não tô filmando lá, de lá pra cá, moda o som, sabe? Aqui lá tem... Aí, aqui, ó, ó. Você vira aí? O pauzinho só... Um pauzinho feito a ponta, né? Pra só farrar a pontazinha. O menino tá colocando lá. O menino colocando lá. E aí, ó, lá com o lado tem o pessoal lá. Cavalinho, ó. Olha aí, 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 olha aí. Eita, menino! É isso aí? Já aí, como o negócio é bonito, galera? Não sei o que tá vendo aí, galera, como é o negócio. Aí, aqui é o seguinte. Aqui é complicado pra gente filmar lá, porque o YouTube não tá... Ah, pega uma musga daquela aqui, aí, dá um direito aos autorais danado, né? Então, galera, vamos esperar mais, né? Vem outros ali. Já vem outros ali, ó. Lá pra cá, outro cavalo. Tá rei, hein? Olha aí, olha. Lera! O negócio é bonito, só que, né, não tem como, né? Tudo registrado aí, a caatinga aí. Olha. Caatinga ali, ó. Olha aí como é o negócio. Eita, menino! Zero, 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 viu? Nem triscu na agolinha. Você vê como é o negócio, né? Xen! O cabo carregou! Xen! Agora deu certo, viu? Vocês viram aí, galera? Deu nem pra não filmar na hora, olha lá, ó. Saiu mesmo, ó. Eita, o cabo macho danado, viu? Menino aí tirou mesmo. Menino aí tirou. Vai dar certo, louco! Ó, pô, caiu o homem, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tu é doido, aí. Ei, Dona, e aí o que você achou do vaqueiro aí? É testador, viu? Ô, doca, louca! Testador de aprovado, viu? Eita, galerinha! É roxo, viu? Ei, Mauro, o cabo é seguro, viu? O cabo é seguro. Realmente, né, Zezinho? O cabo é seguro. Então, galerinha, aqui é uma brincadeira, né? Que os cabafars... É, e é muito divertido aqui no... Aqui é uma... Como é que se diz? A cultura, né? É a cultura do nosso sertão. É a cultura do nosso sertão, galerinha! Tem outro aqui, ó. E vamos filmar, galera. Vamos curtir esse vídeo. Vamos deixar nos comentários aí o que é que você tá achando, né? Tem algumas... Algumas quedas de cavalo, né? Mas é assim mesmo, é normal, né? Tem alguns baques de cavalo aí, mas é normal. Júnior tá quase acertando, pô. Júnior tá quase acertando, pô. Júnior tá quase acertando, pô. O cabo é brabinho, pessoal, aqui. Mas é assim mesmo. Eita, meu Deus do céu. Os cabafars são desenrolados demais, mano. O sertão 3 Riachos pegou um vídeo meio desenrolado pra poder postar pra vocês verem. A gente não ia correr, não. Eita, meu Deus do céu. Será possível? Bom, vai estar registrado aqui. O sertão 3 Riachos. Cuida, 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 pessoal. Onde é, Lucas? Mamoeira? Aí, Zé... Como é o nome? Olha ali, ó. Ei, pensa num cavalo aí, bicho. Hã? Menino, esse cavalo dele aí é desenrolado mesmo. Tô, Catan. Tô. Eita, pessoal. Aqui é arrojo. Ô, tá aí, ó. Zero. É zero, menino. É zero, menino. É zero, menino. É zero, menino. Olha a Caatinga aí, pessoal. Estamos aqui no meio da Caatinga. O Manitão, vocês veem. O dele é direto, né, Jano? E aí, meu patrão. Olha a rendinha, ó. Olha a rendinha, ó. Olha a rendinha. Aí, o Dinho desenrolou dessa vez, viu? Tá pensando o quê? Dinho vai levar o bode hoje, ó. Dinho vai levar o bode, tá só. O vaqueirinho aqui das casinhas, viu? O sertão 3 Riachos. Eita, pessoal. O negócio aqui é... É zero, doceiro. É zero. Tu vai, meu esquim? I turkey.